Olá amigos, aqui é Neu Alves, do canal Brasil dos Esquecidos, seu canal cultural do Norte de Minas Gerais. Hoje é 28 de dezembro, estamos aproximando aí do ano novo, de 2023. 23, estou aqui filmando para vocês aqui a orla do Cais, Cais do Porto, aqui na cidade de Itacarambi, no Vale do Médio de São Francisco. Itacarambi está aqui a 15 quilômetros do Projeto Jaíba, o Projeto Jaíba está nessa direção aí. Estamos também a 15 quilômetros do Parque Nacional Caverna do Peruassu, a 40 quilômetros de Matias Cardoso, cidade histórica do Sul Matias Cardoso. A 48 quilômetros da cidade de Manga, a 27 da cidade de São João das Missões, a aldeia do Xerquiabá, cidade bonita também, histórica. Estou mostrando aqui a orla do Cais do Porto de Itacarambi, mostrando para vocês aqui no final de dezembro, dia 28, já são umas 10 e pouca da manhã, o sol está bastante quente aqui na cidade de Itacarambi, estamos aí mostrando essa beleza, dessa paisagem do norte de Minas Gerais aqui para vocês todos. O sol está aí, céu bacana, e eu vou passando aqui novamente, por cima aqui dessa beleza. Aqui está a Mata Ciliar, ali está a região, a região sul, a região de Januária, Pirapora, a região das Três Marias, a região da Nascente, e o sul, né, todo sul, região rica. E aqui está o porto da cidade de Itacarambi, aí está um barquinho aí, um barquinho bonitinho aí, de rabeta, de pescar, o pessoal pescar. O rio não está muito cheio, está mais ou menos, né, um período para nós aqui, está baixo. Agora é época da Piracema, ninguém pode pescar, ali estão as lanchas que atravessam o pessoal para Mocambinho. Eu acredito que dia 1º terá uma festa grande aqui, passagem de ano, né, passagem de ano aqui, dia 31 para o dia 1º, a meia-noite, queima de fogos, que é Neu Alves, aqui do canal Brasil dos Esquecidos, segue o nosso canal aí, se inscreve. Ali o pessoal está preparando um palco aqui, ó, palco para a festa de final de ano. Deve ser uma boa festa, né. É, nós estamos seguindo aí esse processo legal aqui do Norte de Minas Gerais. Aí eu vou terminando o vídeo aqui para vocês, é Neu Alves, do canal Brasil dos Esquecidos, do seu canal cultural do Norte de Minas, segue nós aí, se inscreve. Estamos sempre presentes aí, mostrando para vocês. Valeu aí, tudo de bom, felicidade aí, e bom final de ano aí. A gente está sempre postando aí, a gente vai postar vídeo aí direto aí para vocês, final de ano, mostrar tudo de bom que estiver aqui na região. Tchau. Tchau. Tchau.